Música Bom dia pessoal Vamos Hoje é domingão Ontem à noite, ontem à tarde Um O cliente ligou Querendo uma mudança Chamantes pra avaré Mas não filmei, nem lembrei de filmar na realidade Agora que a gente já está em Bernardino de Campos Aí pra quem não Não viu aí a câmera nova Olha lá Cadê aqui? Ali ó Tá no printinho lá, branquinho Sonia S100 Quando eu fui comprar Tinha a opção GoPro e ela Apesar dela não ter Tantos acessórios Ela é uma câmera mais Eu achei Custo-benefício melhor Não quer GoPro Ou seja Tão boa quanto né E como eu estava dizendo né A mudança apareceu assim Na última hora E eu cheguei lá E mudança boa de fazer Uma mudança Tinha uma cama de solteiro Uma máquina de lavar E uma E uma armarim E alguns sacos né Algum não Uma quantidade até boa de saco de roupa Essas coisas Amarim de duas portas Se toda mudança fosse assim Rapaz A concorrência Acho que ia bater mais duro Mas graças a Deus Certo Apesar de ser Apenas 100 km Vamos sair de Chavantes A 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 gente terminou de... Saiu tarde, né? Começou a carregar às oito, terminou de carregar às nove Não, terminou de carregar às oito e vinte mais ou menos Que era bem pouca coisa Mas aí o cara tinha que esperar Pra entregar a chave da casa A dona da casa demorou pra vir Pra eles entregarem a chave Isso é às nove horas Chegamos às dez Aí a gente demorou também pra O cara que ia trazer a chave lá da outra casa Demorou um pouco A gente foi terminar de descarregar Era onze e meia da noite Um pouco mais que isso Aí acabei por Dar um pouco de sonolência Acabei optando pra dormir lá no Bisungão Aí achei uma vaguinha Deitei na minha cama Não precisei abrir o sofá cama Ó, o agrado tem caminha Até agora cedo, sem pressa E aí 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 Obrigado.